E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais um brinde aí na segunda parte, que era dois jogos, hein? Através do aplicativo NiceQuest, a loja é Netshoes, e a parceira da Netshoes é Shopping B. Beleza? Vamo lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamo lá ver a segunda parte, né? Ah, tava esquecendo, hein? Vamo ver aqui a nota, né? Esqueci de abrir a nota na primeira. Ah, não tem nota, né? Não tem nota aqui, ó. Shopping B. É isso mesmo, meu brother. Dois jogos. Vamo mostrar o resto, né? Mas isso aqui. Vamo lá. Fechar o trailer do jogo aqui, hein? Bacana, hein? Ah, você já pegou esse jogo antes? Peguei, mas ele foi embora. Agora ele voltou de novo. Ó, veio outra. Cê é louco, meu brother. Devei mais outro poker. É! Bacana, hein? Red Dead 2. Bacana, hein? Só os poker, mano. Nossa, olha lá, gente. Shopping B. Muito obrigado. Vamo lá. Soltar aqui do lado. É, é isso mesmo. Metal Gear Solid V. Ground Zero. Ué, bacana, hein? Vamo abrir ele aqui. Cheirinho de novo, como sempre, hein? Dá mais aplicativo, hein? Jogos grátis. Nice Quest esse aqui, hein? Vê se é. Metal Gear 5. Cheirinho de novo. Cheirinho de novo, hein? Konami. Mais um pouquinho, aqui só é... Instruções. Mais outra instrução. Vamo lá. Vamos lá. É isso mesmo, através dos aplicativos Todo esse jogo foi grátis Último agora Metal Gear Solid 5 Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha Compartilhe o seu canal Guerra é guerra, meu brother Foi Snape Boa defuse